Devido ao novo coronavírus, temos teoricamente mais tempo para jogar um monte de títulos acumulados nos últimos meses. Mas não se preocupem, há mais lenha para a fornalha em abril. Não são muitos, mas pelo menos dois jogos que os fãs aguardam ao longo tempo. Final Fantasy VII Remake e Resident Evil 3 Remake. Sim, há muitos remakes este mês, ora vejam tudo. Depois do sucesso do remake de Resident Evil 2, que introduziu um novo motor gráfico, uma perspetiva e um completo redesenhar da jogabilidade, embora mantendo intacta e incensa do original, a Capcom meteu as mãos à obra e acelerou o remake do capítulo seguinte. Os dois jogos originais eram bastante semelhantes em termos de estética, pelo que o mesmo se espera no remake deste terceiro capítulo. Como diferente, há o Nemesis para lidar durante toda a aventura de terror, pois não há medo de nos desfazermos dele. Quando o frio vem, eu deixo a cidade. Vou para Midgar. Vou ser um soldado. O melhor dos melhores. Como Sephiroth. É um dos clássicos que mais resistiu na memória dos fãs de Final Fantasy. O sétimo capítulo é considerado o melhor, ou um dos melhores capítulos, e foi um dos que nunca recebeu versões remasterizadas como o resto da série. A razão disso é que durante vários anos a Square Enix tem trabalhado num remake, na reconstrução da raiz deste RPG, e ao que parece a obra ganhou proporções épicas. Isto porque foi adicionado ao jogo original todo o universo expandido. Pretende-se contar mais histórias em torno dos spin-offs que foram lançados ao longo dos anos, o cobre é da equipe para decidir lançar o jogo em formato episódico, o que tem suscitado algumas planos. Madame Director, você tem uma reunião de breve. Stop! Someday You'll Return é um jogo de terror psicológico que se diz de ver inspirações em jogos como Silent Hill, Outlast 2, The Vanishing of Heather Carter e Resident Evil 7. Referências ambiciosas para um jogo praticamente desconhecido. Pouco se sabe desta aventura, mas o jogador controla Daniel, um homem que parte à procura da sua filha Stella, através de um GPS. A rapariga fugiu para uma localização onde o próprio Daniel passou grande parte da sua juventude, mas que jurou nunca mais voltar por ter experienciado alguns eventos terríveis. Mas que eventos são esses? Cabe a vocês descobrir, não é? Stop calling me. Inspirado na série de filmes de Predador, estamos perante um jogo de ação multiplayer assimétrico, colocando uma equipa de militares de elite a caçar ou a ser caçado por um predador controlado pelos jogadores. Como sempre, terão todo o arsenal especial do extraterrestre à disposição, enquanto que os soldados tentam valer-se pelos números, táticas e as suas baralhadoras. O que é isso? Eles vieram para nós, invadiram todas as partes do nosso mundo. Então, nós fizemos o único que conseguimos. Nós colocamos o mundo em fogo. Agora, a minha guerra começa. Contra o monstro que criou esses monstros. Summona o monstro! Crude-os! E é hora de ir a procurar. Essa criação é a nossa forma. E eles não nos flancam. Depois do spin-off para smartphones em Gears Pop, a poderosa série de ação transforma-se agora num título de estratégia por turnos bem mais táctil, que embora pisco o olho a XCOM, tem tudo para trilhar o seu próprio caminho. Algumas diferenças prendem-se com a liberdade de movimentação, não ser fixa numa grelha, e em vez das típicas duas ações por turno, os jogadores podem fazer três. Isto torna a ação mais frenética ao poder-se disparar três vezes ou deslocar-se para um local estratégico e ainda fazer mais duas ações. No final do mês, estará disponível num Game Pass. O novo jogo da série coloca-nos a conduzir plural dos veículos em ambientes afetados por condições extremas, seja um caminhão encolhado na neve ou um jeep para conquistar uma serra nevada. Lama, águas torrenciais, lagos congelados, neve e outros perigos vão dificultar a vida dos condutores. Há mais de 40 veículos licenciados para conduzir. O jogo vai permitir jogar online com quatro jogadores e modo cooperativo. Inspirado pelos RPG de ação, os Dungeon Crawlers, Minecraft Dungeons utiliza o famoso universo criado pela Mohang numa experiência distinta para os fãs. Até quatro jogadores podem unir-se para explorar nas morras, procurar loot, nove equipamentos e armas, enfrentando criaturas e monstros. E tudo aquilo que esperariam do género e do próprio universo, mas mais épica ainda, diz a produtora. E foram estes os principais destaques do mês. Diz-me quais são aqueles que vais jogar e aqueles que gostarias de ver aqui no canal. Obrigado por assistires, deixa um like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo. Um grande abraço. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti